Finalmente reagiram, postaram um trailer que tá mais pra teaser no canal oficial de Miraculous. O que significa que está perto de chegar um novo episódio. Será que estamos perto em fim de terminar esses hiatos? Faz quase um mês que não temos novidades nenhuma sobre Miraculous. Só queria um episódiozinho novo, mas não, eles entram em hiato quando? Nas férias que todo mundo tá livre. Qual o sentido? Ficaram um teaser de deflagração que é um episódio que todo mundo tá esperando por causa do desenvolvimento de Adrinete. Porque como a gente já sabe, nos últimos cinco episódios que já foram lançados, que são da segunda parte da quinta temporada, Perfeição, Proteção, Emoção, Pretenção e Revelação já mostram que Adrinete está sim em um relacionamento. Só que o que a gente não sabe é como eles estão em um relacionamento. E foi prometido que o desenvolvimento de Adrinete seria mostrado em que? A escolha dos Kwamis. Já vimos a parte 1, mas foi só o começo. Agora a gente tem que ver a parte 2, que eu espero que tenha um bom desenvolvimento porque se jogarem Adrinete assim, só pá, pum, não dá certo. Mas no início do trailer temos o que? A interação, Adrinete, que vocês tanto amam. Aparentemente eles começaram a passar mais tempo juntos. Porque como Adrien não é filho de Gabriel Agreste, que provavelmente não deixa ele sair pra qualquer canto, então eles têm que se encontrar aonde? Na escola. Por isso eles estão fazendo um jantar especial à luz do sol, no meio da escola, onde todo mundo tá vendo eles. Meu Deus, tem que ter muita coragem e muito amor pra fazer isso. Só que pra todo casal apaixonado tem que ter o quê? Um hater. E adivinhem quem é a maior hater Adrinete? Além da Laila. Chloe Bourgeois. Chloe vai lá, eu acho que de alguma forma ela empurra a cadeira, ou ela puxa uma linha, sei lá. Não dá pra ver muito bem, mas no episódio a gente vai entender melhor. E vai lá ameaçar a Marinete na frente de todo mundo. Você esperava menos de Chloe Bourgeois, ainda mais com ciúme enorme de Adrinete? Não, Chloe é assim, a gente conhece ela. Mas aconteceu algo que eu nunca esperaria imaginar. A Zoe teve a atitude de ir lá brigar com a Chloe e colocar ela no cantinho dela. Cara, o Plague já infiltrou a personalidade dele na Chloe. Por isso que os portadores dos Miraculous ficam com uma personalidade diferente. Como que a Zoe ia ter uma coragem dessas? Pelo menos até hoje ela não foi mostrada muito bem, não foi desenvolvida, então a gente não sabe muito bem da personalidade dela. Só que até hoje ela nunca tem ajuda desse jeito. Só depois que ela começou a usar o Miraculous. Mas vamos ver, né? Vai que ela tem um desenvolvimento maior nos próximos episódios. Que é o que eu espero. Ela é uma boa personagem, só que... Esquecida, como a maioria dos personagens de Miraculous. Porque focam só nos principais. E nem focam direito. Vulgo Adriquette. Eu tenho a impressão que esse episódio vai ser bastante focado ou na Zoe ou na Alya. No caso, nas duas. Como Scarabella e Tinoa. Só que não apareceu elas duas no teaser. Por isso que eu acho que esse teaser deixou muitas pontas soldas. Só mostrou mais de Adrinete. E agora vamos pra essa segunda parte do teaser, que é mais Gabriel Agreste e Natalie e o plano dele em ação. Só que, tipo, deixou muitas pontas soltas. Que eu espero que o episódio amarre tudo direitinho. Porque no episódio perfeição eles já estão juntos de novo com Lady Bucketton. Como se nada tivesse acontecido. E em seguida temos Natalie e Gabriel. Juntos olhando pra Alliance e também lá pro quadro da Emily. Provavelmente eles estão falando sobre o plano dele que finalmente vai dar certo. Mas ele descobriu quem são os novos portadores da Joaninha e do Gato Preto. No caso, Alya Cesar e Zoe Lee. Enquanto ele já vai colocar seu plano em ação com aquela cara de escopada dele. Temos o contraste entre o rosto dele e o rosto da Natalie. Enquanto olham ambos pra Emily. Um olha pro caixão e o outro olha pra alguns vídeos. Cara, esses dois amavam a Emily. Os dois. Finalizar o teaser. Na Arq tomando posse de cinco poderes. Já que o máximo que ele pode usar são seis. Juntamente com o da Borboleta. O da Pollen, o Mulo, o Orico, a Stomp e a Kau. Finalizando o trailer com ele abrindo um portal pra provavelmente ir atrás das portadoras. Pra quem tem dúvidas, ainda não temos realmente uma data definida pro episódio. Mas como eles postaram o teaser agora, provavelmente não vai demorar muito. E tem chances de ser transmitido pela Tfue. Que é o canal responsável por transmitir Miraculous na França. Então partiu assistir Miraculous em francês de novo. Seria bom se a Tfue lançasse mais à tona, né? Igual ela fez ano passado com cinco episódios seguidos. Seria incrível acordar quatro horas da manhã. E esse foi o teaser. Eu espero de verdade que esteja perto desse hiato terminar. Porque eu não aguento mais ficar sem episódio de Miraculous. E toda hora leak vazando e vazando e vazando. Eu não aguento mais. Também espero que eles lancem os episódios tudo na ordem. Sabe que a Gubi já cagou um pouco com a ordem. Mas a gente passa pano porque a gente quer ver os outros episódios ainda em ordem. Enquanto puder. Porque não tem graça assistir o último episódio e não sabe o que aconteceu no meio. Essa temporada prometeu desenvolvimento. Tá dando um pouco. Tá sim. Não tanto. Mas tá. Na verdade sim. Essa temporada juntamente com a quarta estão dando um puta desenvolvimento. Coisa que nunca tinha sido visto na primeira, na segunda ou na terceira temporada. Mesmo a terceira temporada ainda sendo a minha preferida. Por conta de Cat Blank, Félix e outros episódios muito bons. Mas enfim. A quinta temporada também parece ser muito boa. E eu não vejo hora de maratonar ela todinha quando sair em todos os episódios. Mas e aí? O que vocês acharam desse teaser? O que vocês esperam do episódio 11 da flagração? Eu já vi algumas coisas poucas sobre ele. Eu sei que saiu o script, mas eu não li porque eu não tenho vontade de ler e sei lá. Ler script é... Meu Deus. Conheço gente que lê. Mas enfim né. Só vi algumas imagens como a... A Lepo do Spoiler. Do Monar Bug. E que provavelmente também a Chloe vai ser akumatizada e esmagadora. Algo assim. Eu não entendi muito bem. Mas aparentemente é isso. Enfim. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like. Comentem aí o que vocês acharam. E também o que vocês acharam do trailer. E se inscrevam no canal. Aqui é a Lady Muffy. Até a próxima.